Salve, salve, família. Tudo bom com vocês? Gente, tô falando um pouquinho mais baixo porque agora são exato às 3h27 da manhã. Tá muito tarde. E olha, vou falar uma coisa aí pra vocês. Eu não sei se eu vou deixar esse vídeo aqui no ar. Então, sinta-se privilegiado se você tá vendo esse vídeo. Gente, por que que eu vou tá tirando do ar aí, provavelmente? Porque, como vocês viram aí, vai ser as perguntas mais polêmicas que eu estarei respondendo pra vocês. Então, ó, assistam esse vídeo e compartilhem com o máximo de pessoas que vocês conseguem antes de eu tirar o vídeo do ar. Então, vamos ao vídeo. Salve, salve, família. Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje, como vocês viram aí, eu falei no começo do vídeo, iremos responder perguntas super polêmicas pra vocês. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Mas antes, deixa um like aí, se inscreve-se aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo do canal. Então, bora lá. Bora responder essas perguntas mega, hiper, super, power, polêmicas pra vocês. Em primeiro lugar aqui, sempre tem essa aí, que vocês sempre tem essa dúvida, que eu acho que é a pergunta, a básica aí, né? A base das perguntas polêmicas, que é a que perguntaram aqui. Ti, você é bebê? Então, gente, vocês não vão ficar surpresos pelas perguntas que eu me respondo aqui pra vocês, não, né? Não, eu não sou bebê. Eu não falo com quem foi, quando foi, aonde foi. Por quê? Porque essa dúvida aí eu posso tirar em outro vídeo pra vocês, talvez aí mais pra cá. Então, ó, fiquem ligadinhos aí e ative o sininho, porque vai que o próximo vídeo aí é contando sobre mais detalhes sobre isso. Então, bora pro próximo aí, que é Ti, você já namorou? Também já, gente? É o mesmo esquema. Não vou contar muito detalhes pra vocês, porque isso aí pode ficar pra outro vídeo. Mas sim, eu já namorei. E também, ó, eu quero que vocês façam o quê? Eu quero que vocês vão nos comentários, vocês coloquem, Número 1, já perdou o bebê? Número 2, já namorou? Eu quero que vocês respondam, porque eu também quero saber da parte de vocês, tá? Eu também sou curiosa, eu quero saber como que anda aí a vida de vocês, eu quero saber de tudo. Então, coloquem nos comentários, que eu quero ver vocês também. Mais uma perguntinha? Gente, essa daí, é... Teve muita gente perguntando, na verdade, desde o ano passado, eu juro pra vocês. Desde que eu saí lá da Mansão Maia, vocês vêm perguntando demais, demais, demais. E hoje eu irei rezar pra vocês. Ti, você já ficou com alguém da Mansão Maia? Então, gente, pra quem não sabe quem é a Mansão Maia, é a mansão da Manu e da Medina Maia. Eu passei lá o Diferença e os Pais, foi um reality show. Gente, muito, muito legal a gente passar na mansão. E vocês sempre perguntam aí pra mim se eu já fiquei com alguém de lá, se eu já beisei alguém de lá. E não, gente. Eu nunca, nunca fiquei com ninguém de lá. Todo mundo lá, o pessoal, todo meu amigo, Eu gosto muito deles, mas não, eu não fico em ninguém de lá. Mas eu tenho uma dúvida que eu tenho pra vocês. Se vocês pudessem ficar com alguém de lá da Mansão Maia, quem vocês querem eu ficar? Deixem aí nos comentários. E bora pro próximo aí. Essa também, gente, é outra dúvida que eu vou estar tirando de vocês, que vocês sempre perguntam pra mim. Ti, você já ficou com a Aninha Carvalho? Gente, não. A Aninha é minha amiga, eu nunca fiquei com ela, gente. É super amigo aí. E já tirando dúvida de vocês, porque é muita, 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 muita gente que me perguntam desde a época da Abrin, que foi uma feira de brinquedos, que foi eu, a Ju, que é a Júlia Bicicu, que também é minha amiga, também eu nunca fiquei com ela, gente. A Aninha, gente, foi... Gente, foi o corpo aqui por causa que tava morrendo aqui no meu celular. Mas então, a Aninha, a Ju, também são minhas amigas. E desde essa época que a gente foi junto pra uma feira de brinquedos, vocês sempre têm essa dúvida aí. que foi, acho, se eu não me engano, ano passado que a gente foi. Não, foi esse ano. Não foi esse ano. E a gente já fez o do som, que agora é que mata o cara do efeito, o som já tá batendo. Mas não, gente, nunca fiquei com ela. A gente é super amigos aí. Então, bora pro próximo. Já aí, já emendando na segunda, que é, Ti, você já namorou? E agora fizeram uma pergunta. Ti, você tá namorando? Tá namorando? Não, gente. Ó, meu estado aí de relacionamento é solteiro. Eu não tô namorando com ninguém. Eu sei que vocês criossam o fico de vocês, que vocês ficam marcando aí vídeo, falando que eu tô namorando. Mas não, gente, eu não tô namorando. Quando for alguma coisa oficial, eu conto aqui pra vocês. Vocês são os primeiros a saber. Porque, ó, vocês são meus amores, vocês são meus melhores amigos, vocês são minha família. E eu vou contar pra vocês, beleza, galera? Próxima pergunta aí. Ti, você já perdeu o BVL? Ó, galera. É o mês que eu ia aprender lá. Vocês não vão ficar surpresos não, tá, galera? Então, gente, eu já perdi. Eu não sou mais BVL. Ó, eu não vou falar também nenhum detalhe. A gente tá aqui, ó. É pergunta direta. É sim, sim, não, não. Não vou contar detalhes porque, ó, falei. Vai que algum dia aí, ou os próximos vídeos, eu conto pra vocês. Igual mesmo, eu faço essa listinha de novo. e eu conto cada detalhe pra vocês. Então, vocês ficam aí, bem ligadinhos do canal. Porque vai que eu faço esse vídeo aí pra vocês, que eu tiro a dúvida de vocês, né? Faz uma perguntinha aí, galera. É a seguinte pergunta. Timedeiros, você já saiu pra algum rolezinho escondido? Não, galera. Não saí pra nenhum rolezinho escondido. Nunca saí. Falar real, gente. Pra rolezinho, às vezes, eu nem saio. Acho que eu nunca, tipo... Nunca não. Já aconteceu uma só vez, mas com a atualização dos meus pais e tudo mais. Mas hoje... Gente, eu não sou bicho do mato. Mas eu quase nem saio direito. E não, nunca aconteceu. Mas então, gente. Deixando mais claro, eu gosto bastante de rolezinho com família. Ou, geralmente, em algum lugar com meus amigos. Mas rolezinho escondido, não. Sou um menino decente, tá comigo? Sou... O sonho das sogras. Brincadeira. Não leva a sério. Ironia. Mas então, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm mais alguma dúvida, alguma pergunta, deixam aqui. Deixem aí nos comentários se vocês querem a parte 2 desse vídeo. Beleza, galera? Então, vou ficando por aqui, ó. Um beijão. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.